Olá pessoal, vamos continuar falando sobre a mente, que a mente aceita divisão. Por que estou falando isso? Porque continuamos falando sobre o perdão. É muito fácil de falar, de perdoar o perdão, mas na prática como eu faço? Tem algo que é imperdoável. Não é? A pessoa fala assim, eu não perdoa. Quem perdoa é Deus, é Jesus, mas eu posso compartilhar com vocês um método que eu também pratiquei. Porque tem situações que realmente é difícil de perdoar. O que eu faço? Eu faço parte da divisão da mente. A gente já falou em vários vídeos sobre a mente, que a mente aceita manipulação, aceita repetição, aceita imaginação. E a mente aceita divisão. O que eu faço? Eu tive uma injustiça, uma grande ofensa, o que eu faço? Divide a ofensa. Ok? Divide essa coisa ruim em duas partes. Uma parte você pede a Deus levar. A pessoa que fez mal a você, tem que acertar conta com Deus. Ok? Com a justiça de Deus. Então, essa parte você divide. Essa parte ruim, que você não consegue aceitar, então, deixa Deus levar. Ok? A outra parte é sobre o impacto sobre você. Ofensa sobre você. Então, esse impacto é como se fosse uma sujeira. Tudo ofensa é uma merda. Eu falo que a gente lava, limpa e esquece. Então, aquela parte, por que ele fez isso? Isso não é da minha conta mais. Eu divido essa parte para Deus resolver com ele. Ele é filho de Deus também, então, tem que resolver com o pai. Não é? Deus vai resolver. Ele pegou a carma para ele. Ou a próxima reencarnação ele tem que pagar, ou essa vida ele tem que pagar. Essa questão é ele com Deus. Ok? Essa é a parte mais difícil. Bom. O que sobra para mim, é eu com ofensa. Ok? Não importa o que fez, porque aquela parte já separou. Ah, foi meu pai, foi vizinho, foi meu namorado, é imperdoável. Não, é horrível aquilo. Tá? Deixa Deus resolver a tendência ele com Deus. Ok? A conta dele com Deus. Sobre a parte que eu posso fazer com a minha ofensa. E como você sai da casa, pisou a merda, se lava, limpa, esquece. Esquece. Então, quando você consegue perdoar essa parte, é como se fosse uma limpeza das ofensas. Se você consegue limpar, você tem que prestar atenção. Que isso afeta o meu caráter? Não. Isso afeta a minha realidade? Não. Isso modifica a capacidade de amar de mim? Não. A sua inteligência não muda. A sua capacidade de amar não muda. E seu caráter não muda. Então, depois dessa limpeza, perdoar na verdade, você continua o mesmo. Então, você pode realizar seus sonhos. Deus, você é lindo, maravilhoso, já limpou, você está feliz. Segue sua vida. Ok? Você precisa fazer sua vida feliz. Não vale a pena gastar tempo pensando como Deus lidar com aquela pessoa. Ele tem que acertar com Deus. Ponto. Não é da sua conta. É conta do Senhor, é conta de Deus, é conta de alguém maior que consegue resolver isso. E a minha parte é limpar a ofensa. Se eu consigo limpar, capacidade de limpeza. Se eu consigo limpar uma vez só, já limpei, ótimo. Se não, eu limpo duas vezes. O importante é limpar. Eu tenho que me esforçar a limpar dessas ofensas. Se eu consigo limpar, eu volto quanto antes da minha versão original. Se torna eu mesmo, você continua linda, maravilhosa, feliz, cheirosa... E faz a sua vida feliz. Ok? Essa é a minha mensagem de hoje. Dividir as dificuldades. Isso serve também para a tristeza também. Estou falando, perdão, mas a mente aceita divisão. Se você tem uma tristeza muito grande, falecer alguém... Deus, Senhor, leva a tristeza que eu não consigo suportar. E o que sobra para mim são as boas lembranças da pessoa. Ok? Fico feliz com as boas lembranças. O sofrimento, a tristeza, deixa Deus levar. Ok? Mais uma vez agradeço. Espero assistir, compartilhar com seus amigos. E que eu continue fazendo o mundo melhor. Igual o cérebro e o Pink. O Pink e o cérebro, a gente vai todo dia fazendo a mesma coisa. Dominar o mundo, fazer o mundo melhor. Ok? Obrigado.